Nesse vídeo eu quero te incentivar a parar de ler livros. É exatamente isso, parar de ler livros. Pode ser um conselho meio louco, porque a gente sempre recebe o conselho de ler cada vez mais. E é claro, é preciso você entender com sabedoria isso que eu vou te dizer. Mas o que eu quero dizer exatamente? Eu falei em detalhes sobre isso lá no grupo de WhatsApp. Se você não faz parte ainda, clica no link que está aqui na descrição para fazer parte desse grupo, onde eu estou enviando conteúdos gratuitos e exclusivos lá dentro de um grupo de WhatsApp, normalmente conteúdo em áudio. E eu falei sobre isso aqui, que eu vou comentar com você. O pessoal pergunta muito, muita gente pergunta quais são os principais livros. Inclusive lá no Método Subliminar, onde eu ensino a criar as suas próprias reprogramações mentais, tem alguns alunos que perguntam qual é o principal livro que eu devo ler para entender mais sobre isso. E eu fui e mostrei, tirei inclusive uma foto e mostrei. Olha, tem vários livros, tem esse daqui, o Método Silva. Inclusive eu gravei um vídeo recentemente falando sobre esse livro. Tem esse daqui, o Código Secreto Sucesso, que fala sobre as formações. Tem esse aqui, Mindset, que explica como acontece as mudanças na semente e tudo mais. Tem esse, Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Tem esse, meu preferido, Poder Tudo Consciente. Tem esse aqui, Desperte o Gigante Interior. Então, assim, se esses livros são ruins, é óbvio que não é ruim. É óbvio que não é ruim. Se não é ruim, por que você está falando que eu tenho que parar de ler livros? É o seguinte, tem algumas atitudes que às vezes a gente tem, que eu chamo de... É uma procrastinação ativa, sabe? É quando você procrastina fazendo uma coisa que aparentemente é bom. Aparentemente é bom. E você se sente confortável desse jeito. Então, você precisa tomar uma ação, você precisa fazer uma coisa, mas aí você está lendo um livro. E aí você pensa, não, mas eu estou aqui, eu estou lendo um livro, eu estou aprimorando, eu estou ganhando mais conhecimento. Não. Mas você deve, a atitude que você deve ter, de verdade, é... Você leu um pouco, você pegou alguma coisa ali que é interessante, alguma coisa prática, aplica aquilo. Aplica aquilo. Tanto que eu, assim, eu não tenho livros físicos ainda, né? Mas, por exemplo, lá no Mente Próspera na Prática, que é um e-book, né? Mas o que que é? Ele é pouquíssimo teórico, ele é prático mesmo. É prático, olha, faça isso, isso e isso. Então, eu falo o mesmo possível para você só saber, mas tipo assim, olha, não fica com muita teoria, não. Faça isso e isso e aquilo, sabe? E, assim, a transformação está realmente na ação. É meio óbvio falar isso, mas muitas vezes a gente esquece do óbvio, tá? Muitas vezes a gente esquece. Então, e não saber, evite, evite ter aquilo que a gente chama de obesidade cerebral, sabe? Que é só consumir, só consumir, só encher a cabeça. E o que que acontece, às vezes, isso é um problema muito comum também. Quando você começa a estudar desenvolvimento pessoal, tem várias linhas. O desenvolvimento pessoal tem várias linhas. E tem uma linha que, às vezes, compete um pouco a outra, compete assim, é um pouco diferente o que fala. E aí, acontece, aí é terrível. É porque você poderia ter resultado aplicando uma única coisa aqui. Aí você lê uma coisa que é um pouco diferente. Aí você fica na dúvida e não faz nada, tá? Então, é claro, tem sabedoria. Não quer dizer que você não vai estudar, não vai assistir vídeos, não vai ler livros. Mas, quando você pegar uma coisa que você percebeu, nossa, eu preciso aplicar isso aqui, aplique. Não seja só um, como eu costumo dizer, um estudante profissional. Isso não muda a vida de ninguém, tá? Faça, quando você pegar uma coisa que você viu que você precisa aplicar, faça aquilo. A transformação está aí. Beleza? Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando e reforçando. Se você ainda não faz parte desse grupo VIP no WhatsApp, clica no link que está aqui abaixo. Faça parte desse grupo para receber alguns conteúdos exclusivos lá. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.